Em Anápolis, um projeto inclusivo realiza o sonho de muitos idosos de aprender a ler e escrever. São pessoas que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola ou que precisaram adiar os estudos por conta do trabalho. Estudar sempre foi um sonho da dona Aparecida. Eu morei lá na roça, naquela época não ajudava o pai, né? Levar comida na roça para o pai e tudo. O pai também não fazia muita questão porque faltava pião na roça, nós que éramos piões lá, os filhos, né? Daí vim para a cidade, me casaram com 14 anos, fui ter filhos, tive meus filhos, né? E aí meu marido faleceu, vai eu trabalhar para criar meus filhos. Aos 84 anos, dona Maria decidiu voltar à sala de aula, não só para aprender a ler e escrever, mas para realizar um sonho. Meu sonho, meu filho, é ler a bíblia correta. Meu sonho hoje, é isso, meu filho, mais nada. Se eu aprender a ler a bíblia correta, eu estou feliz, meu filho. Eu estou feliz, se Deus quiser, eu vou aprender. Realidade de dezenas de outros alunos idosos. Eles integram o projeto de alfabetização de idosos da Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira, em parceria com o IFG e também com a Uni Evangélica. São mais de 60 alunos idosos que participam das aulas semanais, sem pagar nada. Cada idoso que chega, eles querem ter um propósito. Alguns é tirar a CNH, teve aluno que conseguiu tirar a CNH. O outro é abrir o negócio, conseguiu abrir o negócio. O outro é ler a bíblia, né? Assim, é muito importante. Quando eu vejo, quando eles chegam lá, às vezes chega idoso chorando. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? É porque eles conseguiu ler o ônibus para ir até o IF, né? Para estar aprendendo a ler e escrever. Então eles chegam emocionados, chorando de felicidade, porque conseguiu pegar o ônibus. Muitos desses idosos não tiveram a oportunidade de passar pela alfabetização na infância. Eles trabalharam a vida inteira e só agora é que estão aprendendo a ler e a escrever. Quando soube do projeto, seu Rafael não perdeu tempo. Fez questão de matricular ele e a esposa para aprenderem juntos. No mundo de hoje, a leitura é que manda, né? Quem não tiver leitura, não faz nada na vida, né? O projeto é filantrópico, mas a recompensa que a Tarsila recebe diariamente vem dos próprios alunos. Sou muito feliz e agradecido por esse projeto, por ajudar esses idosos.